Olá pessoal, eu vou ter que adiar o vídeo de Fátima mais uma vez, me desculpem. Esse final de semana eu comecei a dar sinais de tal, a querer gripar. Então eu deixei o vídeo de lá, de Fátima de fora, peguei algumas coisas que eu tinha visto ou interações que eu tive aí em rede social e montei esse vídeo de agora com três maluquinhos, dois deles terraplanistas e os três são crentelhos. Um deles talvez não seja terraplanista, não sei. A ligação dele não tem nada a ver com terra plana, então eu não posso dizer de uma forma ou outra. Os outros eu sei que são terraplanistas e crentelhos. Então, como eu não sabia se eu iria estar com uma voz legal ou não, eu preferi a alternativa que me parecia ser a mais curta. Mas vocês vão ver que o conteúdo é interessante, é engraçado. Então, vamos lá. Número 1. Espera um pouquinho. Terraplanistas construíram pirâmides, mané. Você pode ver completa ausência de pontuação, não tem nenhuma corroboração para a alegação dele. Enfim. E mesmo assim ele comete erro de gramática aí. Enfim. Não é um cara muito inteligente. Confie em mim. Vocês já viram ele algumas vezes aqui no canal. Esse RM aí é um cara meio burrinho, para dizer o mínimo. Enfim. Aqui, das 10 pessoas que riram... Isso aqui não foi um post, foi um comentário. Das 10 pessoas que interagiram com o comentário, e eu não interagi, eu não cliquei em like, dislike, ou não, assim, No momento que eu tirei esse print, 9 eram risadas, e uma era o coraçãozinho. E o coraçãozinho é de alguém que está tirando sal nele, que é um perfil zoeira de face chamado Deus. Ele clica amando todos os terraplanistas, e por aí vai, e chama eles de filhos amados. Enfim. Mas vamos lá. Eu deixei uma resposta para o comentário dele. Porque a ideia básica dele é que, ah, as pirâmides são mais antigas que Erastótenes, que foi quem demonstrou que a Terra tem curvatura, coisa de 2 mil anos atrás. Mas as pirâmides são de 2.500 a.C., ou seja, bem antes de Erastótenes, 2.100 e poucos anos, mais ou menos. Então, elas definitivamente antecedem o modelo com a curvatura e, portanto, o pessoal ali deveria ser terraplanista. Pequeno problema com essa alegação, porque o modelo terraplanista que a gente tem hoje, ele acredita numa série de coisas que os egípcios já sabiam que eram falsas. Como a gente sabe que os egípcios sabiam que aquelas alegações eram falsas? Por causa da astronomia. As pirâmides foram construídas para se alinharem com determinadas estrelas, para que em determinados eventos astronômicos destacassem certas características das pirâmides e por aí vai. E o modelo terraplanista que a gente vê sendo vomitado na internet acredita que a Terra é um disco com um domo em cima e o sol e a lua dentro do domo girando e provocando o dia e a noite de alguma forma bizarra que só funciona na cabeça deles. Não explica absolutamente nada. O movimento das estrelas no céu e tudo mais, quer dizer, o movimento aparente, porque o que está se movendo é a gente. A gente já vai entrar nisso mais adiante. Enfim. Nada disso funciona no modelo terraplanista. Não tem como eles fazerem as previsões astronômicas que foram feitas, os alinhamentos da pirâmide com os eventos astronômicos, no modelo terraplanista. Simplesmente não dá. Você precisa de um modelo que seja heliocêntrico, geocentrista, o sol tem que estar no meio, o que descarta toda a palhaçada. Enfim. E aí, então, eu fiz algumas perguntas para ele, além de apontar os erros de retórica. Eu pedi para ele responder algumas perguntas super simples. A primeira, no modelo dele, qual é a causa do dia e da noite? Eu já sei qual é a causa do dia e da noite, segundo os terratapados. Mas eu segui isso, pedindo para ele explicar e demonstrar isso no modelo dele. Em seguida, eu perguntei para ele, qual é a causa das estações do ano, também, para ele explicar e demonstrar isso no modelo abobado dele. O que já aumenta o nível de complexidade ainda mais. Eles já não conseguem explicar, efetivamente, o dia e a noite. Porque não funciona o que eles querem usar. O sol se mover em círculo e ele só iluminar uma parte da Terra. Não funciona, porque o sol não tem um aparato bloqueando a luz. Ele iluminaria a Terra inteira. Enfim, no modelo que eles mostram em vídeos e tal, o sol se comporta sempre como uma luz focal. Mas, cabe a ele demonstrar. O modelo é dele, não o meu. E adicionando as estações do ano, isso já causa um outro problema. Porque aí eles vão tentar dizer que é a proximidade com o sol que causa as estações do ano. E isso aí complica a história do dia e da noite. Porque, ou o sol leva tempo suficiente em uma área para que haja o dia e a noite, ou tempo suficiente para que haja uma estação do ano, de acordo com a idiotice deles. Então, juntar já essas duas coisas no mesmo modelo, faz eles se desesperarem. Mas tem até alguns que dão uma tentativa absurda de tentar explicar. E aí, eu fui para um terceiro movimento que a Terra faz. Que é a questão da precessão. Que é a causa... Nós temos a rotação, a precessão e a translação. Eu pedi para que eles explicassem esses três movimentos no modelo infantil deles. A precessão é a variação que a gente tem por causa do ângulo da Terra. E o ângulo da Terra é o que gera as estações do ano. Enfim, mas eu pedi para ele explicar, então, o dia e a noite, as estações do ano e os três movimentos da Terra. Tudo ao mesmo tempo no modelo infantil dele. Sabe quando ele vai conseguir fazer isso? Nunca. Sabe quando o modelo que a ciência usa vai fazer isso? Já fez faz tempo. A gente aprende isso em ensino fundamental. A rotação e a translação. Nas primeiras séries, a gente aprende. A precessão, eu não lembro agora quando a gente aprende. Mas a gente também deve aprender no fundamental. Porque a gente aprende sobre as estações do ano. Eu só não me lembro agora exatamente quando que isso é explicado. E a gente já tem mais de um dia que ele fez esse post aí. Esse post aí, esse comentário. Vocês podem ver na tela que já tem um dia desde que eu tirei a fotinha. E a fotinha eu já tirei há algum tempo. Então, até agora nada. E ele não vai apresentar nada. Porque, como vocês podem ver, ele não sabe usar pontuação, não sabe usar acentuação, enfim. Mas vamos lá. Vamos para o segundo. Porque as coisas ficam melhores. Esse é um cara que eu acho que ele não entende muito do assunto. Para dizer o mínimo. Ele fala, não é possível provar que Deus existe. Por isso, a fé é tão importante. Se a existência divina fosse uma verdade demonstrada, a fé não seria necessária. E eu respondi a ele. Ele é um cara que eu já coloquei aqui no canal algumas vezes. Ele vive fazendo apologia barata. Depois ele tenta... Ou ele ignora, ou ele tenta dar uma desculpa esparrapada. E como que eu refutei ele? Eu usei Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Um teólogo cristão medieval. Eu não lembro agora exatamente quando ele nasceu, mas ainda era na Idade Média. E ele foi canonizado pela igreja, pela contribuição dele à teologia cristã. Então, se você perguntar para qualquer pessoa que tenha algum conhecimento sobre a teologia cristã, a pessoa vai saber quem é Tomás de Aquino. E vamos ver o que o Tomás de Aquino falou num trecho de uma das obras dele. Agora, como não conhecemos a essência de Deus, a proposição não é auto-evidente para nós. E precisa ser demonstrada por coisas que são os mais conhecidas, apesar de menos conhecidas em sua própria natureza. nomeadamente, pelos efeitos. Isso também serve em relação a qualquer alegação sobre a existência de Deus. O que o Aquino está fazendo aqui é responder a um argumento anterior a ele, que era o argumento de Anselmo. que ele diz que a existência de Deus tem que ser aceita sem questionamento, porque Deus é Deus e blá, 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 blá. O Aquino falou, não, pera, não é assim. A gente pode não saber qual é a essência de Deus, não temos como examinar ele diretamente. Mas, nós somos capazes de examinar aquilo que supostamente são os efeitos de Deus. Porque a teologia cristã diz que Deus criou tudo, então, tudo que foi criado é um efeito de Deus. Se você estudar o que foi criado, você pode entender, pode demonstrar ou não. Lembrando que ele escreveu isso na Idade Média. O nosso conhecimento de lá para cá melhorou muito. A gente sabe muito mais sobre a existência do Universo, a gente sabe muito mais sobre como o Universo surgiu, a gente sabe muito mais sobre como a vida surgiu e sobre a variedade das formas de vida na Terra. E como a vida surgiu, eu me refiro a vida surgiu na Terra, tá? Porque a gente ainda não tem nenhum sinal de vida em outro planeta que a gente saiba definitivamente. Eu já fiz um vídeo um tempo atrás, da coisa mais próxima da gente ter conhecimento a respeito disso, que foi aquela sonda que foi para Vênus e notou umas moléculas que nas condições que a gente encontra em Vênus só poderiam ser produto ou de uma forma de vida, moléculas orgânicas, ou de alguma forma, produto de alguma química inorgânica que nós ainda desconhecemos. Bom, desde que eu fiz aquele vídeo, a gente não tem mais respostas sobre o assunto, porque a sonda foi, fez o que ela tinha que fazer, conseguiu essa informação para a gente e até que a gente consiga fazer uma outra missão para investigar isso, e eu não sei se há planos para isso, ou quando vai ser feito, enfim, porque isso são projetos extremamente caros, né? E ninguém garante que a gente vá achar as mesmas moléculas no mesmo lugar, porque elas estavam em suspensão na atmosfera. Pode ser que a gente tenha que mandar várias e várias missões até que a gente ache de novo. E isso pode não ser algo muito prático em questão de custo-benefício. Então, a gente sabe muito mais sobre todas essas coisas do que a gente sabe sobre do que o Joaquim não sabia na época. E eu gostaria também de destacar uma outra coisa. O modelo que a gente tem hoje que explica o começo da iteração atual do nosso universo, que é a única iteração que a gente pode examinar, algumas pessoas podem falar ah, haviam iterações anteriores e blá, 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 blá. A gente não tem como saber disso. Tá? Quando eu falo saber, eu me refiro ao conhecimento científico. Conhecimento científico tem que atender a quatro clínicos de conhecimento. Se não atender esses quatro, não é conhecimento, é apenas sua opinião, uma crença sua. Perfeito? Perfeito. Quais são? Corroboração com evidência, ser testável e verificável de forma independente, ser capaz de fazer previsões com sucesso de forma consistente sobre o assunto sendo estudado. E a última é a falsiabilidade. Eu deixei ela para o final porque ela é um pouquinho mais difícil de explicar. Tá? A falsiabilidade, ela é um conceito do Popper que diz que você precisa demonstrar uma forma, encontrar uma forma de demonstrar que você está errado. que aquilo seja conhecimento. E isso evita certos vieses por parte dos pesquisadores. E coloco uma diferença clara entre os criacionistas, terraplanistas e outro pessoal da pseudociência, anticiência, com algum obstáculo, uma distância deles com relação à ciência de verdade. Porque eles, fundamentalmente, não estão querendo saber o que está acontecendo. Eles querem encontrar algo que apoie a fantasia deles. É uma diferença muito clara. Mas, voltando à questão do modelo atual, o modelo atual que a gente usa que é o da grande expansão em relação ao surgimento do universo, como ele começou, vem de um físico que também era um padre católico, o Lemakre. Então, claramente, a questão aí nós temos aqui no firme e forte, porque o Lemakre fez justamente o que o Aquino falava. você tem que estudar os efeitos. E aí, se você vai no átomo primordial, que era o nome do artigo científico original do Lemakre, e você lê ele, você não vai encontrar nenhuma referência à crença cristã. Estamos falando de um padre católico, que em vida era o chefe do observatório do Vaticano. Não era um carinha qualquer, não era um Zé Ruela que não sabe do que está falando. Ele não usou nada da crença, porque ele sabe que a crença não pode ser justificada, não pode ser, não é conhecimento. está certo? Então, ele efetivamente deu uma bronca no papo atual, que eu acho que era o Pio XII, quando o Pio XII pegou a obra dele, do Lemakre, e tentou dizer que era o Fiat Lux, por isso não. O Lemakre falou, não, você não pode falar isso, porque a gente não tem como determinar que seja isso. não tem como você pegar o dogma e colocar ele através dos crivos de conhecimento e ele sair inteiro do outro lado. Mas, enfim, também tem a questão da diferença entre crença e conhecimento. a definição da epistemologia, que é a área da filosofia que estuda a natureza e os limites do conhecimento. Conhecimento é um subgrupo de crença onde este é necessariamente verdadeiro e justificado. você é livre para acreditar no que você quiser. O que você acredita não precisa ser necessariamente verdadeiro e não precisa ser justificado. Mesmo que a crença seja sincera, você pode mantê-la ali e não precisa atender a esses crivos, a não ser que você queira alegar conhecimento. Um exemplo disso é que nós temos pelo mundo inteiro crianças que acreditam em Papai Noel sinceramente. Crianças pequenas que acham que o Papai Noel desce pela chaminé para colocar os presentes que ele voa por aí no clenó desculpa estou cansado já puxado por renas eu ia falar clenó misturei com renas e saiu uma coisa estranha ali. enfim essas crianças acreditam sinceramente em Papai Noel só que a crença delas mesmo sendo sincera e sendo de várias pessoas ao redor do mundo não torna o Papai Noel real. Isso acontece da mesma forma com qualquer outra crença seja no pé grande seja no chupa cabra seja em qualquer divindade seja em qualquer capeta demônio ou similar seja em espíritos almas ou similares ou qualquer outra criatura fantástica tá e com isso peraí acho que a gente veio pra esse cara aqui eu não tratei desse aqui ainda desculpa é que eu fiz fora da ordem que eu anotei as coisas e aí eu me baguncei aqui se eu fosse olhar aqui no software de gravação tá na ordem que eu comecei a falar que eu que me atrapalhei que nas minhas notas tá numa ordem diferente aqui é de um outro grupo diferente dos outros grupos que eu tinha pego as coisas ali o o cara que claramente nunca falou com nenhum ateu antes pergunta quem fundou a religião ateísta bom ateísmo não é religião ateísmo é literalmente ausência de uma crença religiosa ou mais precisamente ausência da crença em deus ou deuses dependendo da religião se for uma religião monoteísta é ausência da crença naquele deus como você está debatendo contra aquela religião se você está debatendo contra uma religião politeísta aí você está indo contra os diversos deuses porque você está rebatendo a alegação que você recebeu é simples assim não existe debate sobre ateísmo sem que exista uma crença porque o ateísmo ele é a posição epistemologicamente neutra e de ceticismo em relação às alegações religiosas referentes a divindades se tiver uma religião que não tenha nenhuma divindade de qualquer tipo e tal tecnicamente talvez ela possa ser de alguma forma ateísta mas a questão é que em geral quando você não tem uma divindade ou um grupo de divindades você tem um panteísmo onde tudo é divino e dessa forma você não tem uma crença ateia de qualquer forma mesmo porque a definição que a gente tem de ateísmo hoje é justamente essa da posição antistemologicamente neutra e de ceticismo o ceticismo todo mundo entende o que é que é você ouvir uma alegação e em vez de simplesmente aceitar aquela alegação sem nenhuma prova você cobra o ônus da prova de quem fez a alegação você espera que aquela alegação seja justificada antes que você aceite se ela for justificada você é livre para aceitar é importante deixar isso claro porque existe a posição do cinismo que implica que a pessoa rejeita algo aquilo que já foi justificado que atende a todos os tribos de conhecimento por exemplo terraplanismo e criacionismo eles são cínicos em relação à ciência bom vamos lá e o que é a posição epistemologicamente neutra a posição epistemologicamente neutra diz que você não vai fazer nenhuma alegação definitiva ali de conhecimento até que aquilo seja demonstrado você está aguardando por isso que ela é neutra e a parte epistemológica é porque se refere a conhecimento você aguarda antes de fazer a alegação de conhecimento eu mantenho essa postura porque deixa eu fazer só uma explicaçãozinha rápida existe existe uma diferença entre ateísmo e antiteísmo o antiteísmo a pessoa nega a existência de deuses faz alegações de que deuses não existem e por aí vai e é outra coisa o ateísmo eu prefiro falar que deuses são seres imaginários que até que eles sejam demonstrados eles simplesmente não existem porque você não pode considerar como uma alegação de conhecimento até que seja justificado sem justificação é só uma questão de crença e crença a gente entra no problema do papai noel que não importa o quão sincera seja a sua crença ela não vai tornar aquilo que você acredita real do contrário o papai noel existiria com a fábrica de riqueiros com o crenó com as renas com tudo isso também se aplica a alegações de milagres e por aí vai como é o caso de fátima bom pessoal então isso era o que eu tinha para falar hoje eu não quis tratar do assunto de fátima porque eu acho que ia demorar mais do que isso e eu não sabia como ia estar a questão da minha voz eu melhorei bastante do que quando eu comecei a preparar esse vídeo nesse final de semana que eu mudei os planos mas na hora que eu fiz isso eu não sabia se eu ia estar com voz hoje então ao invés de terminar de preparar o de fátima eu terminei isso tá certo me desculpem assim que eu puder eu faço de fátima eu já tenho todo o texto ali do do segredo de fátima as três partes do segredo e é apenas uma questão de eu sentar e ler com vocês e comentar só que dada a quantidade de texto ali eu acho que ia dar mais de meia hora com facilidade e a gente já está na faixa de meia hora aqui tá certo então me desculpem quem está esperando eventualmente vou fazer o vídeo de fátima tá é só que coisas encaram no caminho nessas duas últimas semanas me desculpem tá certo mas podem apostar que eu já estou com o texto separado é só questão de eu formatar ele porque é muita coisa para eu lembrar de cabeça e quando eu estou falando da fala de uma outra pessoa eu prefiro ler para vocês do que tentar lembrar assim eu evito fazer qualquer espantada porque eu poderia descrever rapidamente para vocês a ideia básica do terceiro segredo de fátima que é o que todo mundo acha que ó e não sei o que e não é nada demais é uma previsão tão assombrosa quanto você ir num restaurante fazer um pedido para o garçom e prever que ele vai te trazer aquele pedido é tão assombrosa quanto isso tá certo mas por enquanto até que eu demonstre isso vocês não podem aceitar isso tá sejam céticos não acreditem nem no que eu estou falando a não ser que eu demonstre para vocês e se vocês quiserem pesquisem sobre o que eu falo tá certo eu na verdade aconselho que façam isso porque não é questão só da minha honestidade ao tratar do tema eu sou um ser humano eu posso cometer erros eu sou falho eu admito isso eu faço o melhor que eu posso aqui mas se não for da minha área se eu não tiver nada a mão a confiabilidade vai diminuindo né então a chance de eu cometer um erro é maior tá certo eu faço a pesquisa do que é possível mas enfim não dá pra você dominar tudo tudo bem bom é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo deixem um like se não gostaram deixem um dislike comentem aí cliquem pra se inscrever no canal e cliquem nas notificações se vocês quiserem opa eu ia misturar de novo duas palavras diferentes se vocês quiserem ver agora sim eu misturei quiserem ver mais conteúdo como esse se puderem compartilhar também eu agradeço tá certo isso tudo traz mais pessoas aqui pra conhecer o canal e saber do que eu tô falando aumentam a nossa comunidade ajudam a combater aí essa onda de pseudociência e por falar em maluquinhos e pseudociência tem nos últimos anos um grupinho que tem que primeiro ali começou a aparecer eu acho que nos Estados Unidos até onde eu sei eu não vi esse pessoal por aqui no Brasil ainda e eu nunca dei muita atenção porque eu falava ah isso aí vai ser algo que vai ficar restrito aos Estados Unidos porque é muito limitado a certas questões da sociedade estadunidense só que esse pessoal começou a aparecer na Austrália também e como a gente tem um pessoal lambibotas por aqui ah eu talvez acho que possa aparecer por aqui alguma variedade disso vai ser difícil porque ah o nosso sistema legal é diferente do sistema americano e do australiano então ah não que eles entendam muito dos sistemas dos próprios países mas eu estou falando de um movimento chamado soberania do cidadão cidadão soberano alguma coisa assim que seria em português eu ainda não vi nada em português a respeito tá mas se esses malucos aparecerem eu também vou falar deles aqui no canal basicamente eles acreditam que existe uma coisa chamada lei comum que é só essa lei comum que se aplica a eles e todo o resto da legislação não se aplica a eles pois eles são cidadãos eles são soberanos em si é como se eles fossem é como se eles estivessem acima da lei como se o governo não pudesse legislar sobre eles ou ter qualquer jurisprudência ou enfim qualquer poder sobre eles porque eles vão contra a polícia eles vão contra as leis eles vão contra o judiciário eles vão contra o legislativo eles vão contra tudo aquilo que é a base do sistema legal e dado o clima que a gente tem desde sei lá dois mil e talvez 2013 2014 que foi começando e vindo até aqui levou ao ao bozonazismo levou a toda a patacoada relacionada e aos pedidos de intervenção militar e etc e tal talvez eventualmente a gente veja esses bobões aqui e aí se acontecer eu vou tentar falar um pouquinho disso porque é ridículo e é muito divertido tá certo mas fiquem de olho pra ver o que vai aparecer e eu vou fazer Fátima o mais rápido que eu puder tá praticamente pronto o vídeo tá foi só por uma questão de eu me preocupar se eu ia conseguir ler tudo ou não pra vocês e falar do que eu precisava falar que eu não fiz dessa vez me desculpem então eu vejo vocês no próximo vídeo e eu vou encerrando com o vida longa e próspera tchau